As barracudas são peixes alongados e finos, quase serpentiformes, que podem alcançar 1,8 metros de comprimento total, chegando em alguns casos a ultrapassar os 2,1 metros de comprimento, e 30 centímetros de diâmetro. A cabeça é grande e afilada, terminando numa boca desproporcionadamente grande e repleta de dentes aguçados, de tamanhos desiguais, inseridos em fundos alvéolos dentários distribuídos irregularmente ao longo das poderosas mandíbulas. Na maioria das espécies a mandíbula inferior é proeminente. Nas barracudas, a superfície é externa dos opérculos hélices e sem espinhos, recoberta por pequenas escamas. Apresentam duas barbatanas dorsais bem separadas uma da outra e uma linha lateral proeminente. A barbatana anterior tem 5 espinhos e a barbatana posterior apenas um espinho, mas complementado por 9 raios moles. A barbatana dorsal posterior é semelhante em tamanho à barbatana anal e está situada acima dela. A linha lateral é proeminente e estende sem linha reta da cabeça cauda. A barbatana dorsal é espinhosa e está colocada acima das barbatanas pélvicas, estando normalmente recolhida num suco. A barbatana caudal é moderadamente bifurcada, com os seus gumes posteriores com dupla curvatura, e está situada na extremidade de um robusto pedúnculo caudal. As barbatanas peitorais estão inseridas em posição lateral baixa. A bexiga natatória é grande. Na maioria dos casos, as barracudas apresentam coloração azul escura, verde escura, esbranquiçada ou cinzenta na parte superior do corpo, com os lados prateados e a barriga cinzenta ou clara ou esbranquiçada. A coloração varia um pouco entre as espécies. Em algumas espécies ocorrem manchas escuras e irregulares e desorganizadas. Outras apresentam uma fila de barras transversais mais escuras em cada lado. As barbatanas podem ser amareladas ou escuras. Outras apresentam uma fila de barras transversais mais escuras.